é só o seguinte ó quando você tá plantando lá com a plantadeira uma ps8 que é uma ps8 e aí de vez em quando você escuta aquele aquele pulinho ali ele abre e pula de vez em quando aquele pulinho cara vem aqui aumenta a pressão da mola aumentar a pressão da mola mesmo assim fica pulando cada pulinho que dá falha de semente aí você leva no seu mecânico lá né quem não faz aí a manutenção o cara fala que tem que trocar o conjunto aqui completo mas não precisa e aqui está uma desmontada ela é assim ela toca esse aqui é o que ela pula a mesma posição que tá lá da mola certo que ele foi frisado as partes de vez nunca troquei essa plantadeira aqui deve ter 97 é o pessoal ela vai gastando vezes que tá bem melhor ok celular e ele escorrega aqui ó só escorrego a força aqui ó ela escorrega pulo um dente escorrega pulo um dente aquele lá é o que dá mas vamos frisar tá errado aqui vamos frisar aqui ó endereitar né o risco colocar bem certinho ali ó pode ver que ele não tá escorregando isso aqui tá até bom e do outro lado que eu fiz tava bem escorregando mesmo tava bem atravessado tava cortinho bem quebrado a ponta vou pegar vou frisar é só você pegar uma lixadeira desbaste e passar o desbaste aqui ó a lixadeira e passar o desbaste aqui ó entendeu se você ver que tá bem assim você vai dar um grauzinho para cá assim no contra e vai gastar vai no outro pega o ângulo certinho pega o ângulo certinho e faz aqui também você vai no outro pega o ângulo certinho e baixa aqui ajeitou todas as aqui você vai ajeitar todas essas daqui também colocar lá e vai ajeitar dar um grauzinho aqui em todos essa aqui também mesma coisa beleza vou fazer aqui desse ói ó 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 Vamos lá. E aí pessoal, eu tentei alinhar ao máximo. É simples de fazer. Agora eu vou fazer a outra para sentar certinho. Olha que força que ele quer escorregar. Agora eu vou fazer a outra pecinha. Obrigado. Agora eu vou fazer a outra pecinha. Como vocês podem ver, o assentamento ficou perfeito. Não escorrega nada, pode forçar. Beleza? Simples. É só a gente montar lá e zerar. É isso aí pessoal. Aqui eu mostrei como fazer o frisamento aqui do pula-pula aqui da parte que toca aí a PS8. Talvez muita gente aí pegue e troca a peça e não precisa trocar. Até que ele tenha ali um espaço aqui para você conseguir gastar ele. Já foi baixado aí acho que umas 4 ou 5 vezes aí no mínimo. Já está bem gasto. Até que ele tenha espaço e vai gastando aqui e vai funcionar. Então não tem necessidade de trocar. Não tem necessidade de trocar. Beleza? É isso aí pessoal. Valeu! Tchau. Tchau.